Olha aí meus amigos, hoje além da divisão das belezas com vocês, as belezas de torres né, que é demais, é sensacional Vou dividir com vocês um pouquinho o som do mar, vou falar um pouquinho menos né, vou dividindo aqui Deixando vocês escutarem o somzinho do mar, assim ó, olha aí, um close Então pessoal, é isso aí ó, som do mar e o convite para que conheçam torres, para aqueles que já conhecem, que amem cada vez mais, curtam e preservem, é claro né Então torres é realmente o seu lugar e eu espero você aqui em torres, com aquele café quente, aquele abraço carinhoso e aquele imóvel que você pretende investir Eu tenho o imóvel que você procura e atendo na rua Júlio de Castilhos, 365 sala 7, o fone é 5136262900 Nosso site é espindolaimóveis.com, visite lá e confira as ofertas, vale a pena, um abraço, bom dia e boa segunda-feira